3º item da pauta, processo nº 00058-505350-2017-59 Assunto Revogação da Instrução de Aviação Civil nº 2212-1190 Diretor-Relator, Ricardo Bezerra Por favor, diretor, a leitura do relatório Trato o presente processo de proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil IAC 2212-1190 Aprovada pela portaria nº 405-DGAC de 13 de novembro de 1990 Que dispõe sobre a fiscalização de aeronaves civis e suas respectivas tripulações Os autos do processo eletrônico foram inaugurados com a nota técnica nº 21-CEI-2017 Por meio da qual a área técnica informa que a matéria objeto da norma Que se pretende revogar é tratada atualmente pelo RBAC 135 e pelo RBHA 91 Bem como pelo Manual de Procedimentos MPR 0033-SPO Que dispõe sobre procedimentos para execução da atividade de inspeção em rampa, GOAG Em aeronaves nacionais e estrangeiras operadas no território brasileiro Ressalta ainda a área técnica em sua análise que Com relação ao procedimento de apresentação de passe livre E o credencial de SPAC para livre embarque em aeronaves civis Por parte de servidores do antigo DAC Tal procedimento foi descontinuado E atualmente não é praticado pela ANAC De modo que a IAC 2212-1190 Está completamente obsoleta E pode ser revogada sem o risco de criar barco regulatório Por consequente, os autos foram encaminhados à Procuradoria Federal Junta a esta agência Para emissão de parecer sobre a proposta de revogação Conforme o despacho da Superintendência de Padrões Operacionais SPO de 2 do quadro de 2017 Este é o breve relato, senhores Diretores, só uma deliberação Nada, por favor, diretor, o voto do senhor A Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 Lei de Criação da ANAC Em seu artigo 2º Dispõe que compete à União por intermédio da ANAC E nos termos das políticas estabelecidas pelos poderes executivo e legislativo Regular e fiscalizar as atividades de aviação civil E de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária A IAC 2212-1190 Estabelece normas a serem observadas pelas, então, sessões de aviação civil dos aeroportos Sessões do antigo DAC Na fiscalização de aeronaves civis, nacionais ou estrangeiras E suas respectivas tripulações Que transitem por esses aeroportos Conforme dispõe o item 1.3 do referido normativo A IAC não se aplica à fiscalização de documentação de aeronave E tripulação pertencente às empresas de transporte aéreo regular ou regional Na sessão de exposições finais, a referida IAC Prescreve que a atividade de fiscalização Nunca deve retardar ou impedir o prosseguimento de voos de empresas De transporte aéreo regular ou regional Faz menção a aeronaves de instrução e táxi aéreo E estabelece o livre deslocamento de inspetores de aviação civil O SPACS, em aeronaves civis, via passe livre Ou via apresentação de sua credencial de SPAC Seguindo os argumentos trazidos pela área técnica Nas operações que seguem o RBAC-135 e RBH-91 As inspeções de rampa são exercidas com base no NPR-0033-SPO Procedimentos para execução da atividade de inspeção de rampa Joagê em aeronaves nacionais e estrangeiras Operando no território brasileiro Que excede a proposta da IAC com procedimentos mais completos e efetivos Para a realização de inspeções de rampa Provendo aderência aos atuais RBAC-135 e RBHA-91 E dando maior adequação às características da atividade de vigilância Da segurança operacional, hoje desempeado pela ANAC Estado a se manifestar nos autos A Procuradoria Federal Junta-ANAC pronunciou-se por meio do parecer nº 0069-2017 Pela possibilidade jurídica do prosseguimento do feito Destacando em complemento à análise técnica Desse modo, verifica-se que a revogação da IAC 2212-1190 Hora pretendida, não irá criar lacuna normativa Uma vez que, como expôs a área técnica O RBHA-91 e o RBAC-135 E ainda, a MPR 33 SPO Atualmente disciplinam os procedimentos para inspeção de rampa Em aeronaves nacionais e estrangeiras Que operam no território brasileiro Ante o exposto A vista dos documentos constantes nos autos E, em especial, a manifestação da área técnica Contida na nota técnica 21-2017 Bem como, em fase do posicionamento Exarado pela Procuradoria dessa agência Por meio do parecer nº 0069-2017 Que analisou os aspectos jurídicos da proposta Voto favoravelmente a revogação da Instrução de Aviação Civil 2212-1190 Intitulada Fiscalização de Aeronaves Civis E suas respectivas tripulações E ainda, da Portaria nº 405-DGAC De 3 de 11 de 1990 Que aprovou a mencionada IAC Conforme minuta de resolução contida nos autos É com meu voto, senhor Diretor Juliano Acompanho o relator Diretor Paes Acompanho o relator Eu também acompanho, aprovado Eu também acompanho